E eu tô aqui, cheia de olheira, né? Cabelo tudo bagunçado Porque vida de mãe é assim mesmo, né, gente? E começando mais um vlog aí pra vocês Espero que vocês gostem, tá? Então acompanhe o nosso dia aí Vou já dar mamar pra ela, né, minha bebê? Amor É, gente, eu dormi igual um padacinho, assim mesmo, ó Com o pijama tudo colorido Com um short de um jeito, blusa de outro Blusa não, porque você quer um vestido, né? Agora é blusa, né? Porque eu tô meio cheinha, né? Aí eu vou dar mamar no peito pra ela E é isso que a gente vai fazer agora, né, princesa? Amor É Tá mamando É tão bom, né, amamentar, assim? O Kevin não quis pegar peito de jeito nenhum, né? Ele ficou uns dias, assim, uns meses só Depois parou de vez, né? Aí do nada meu peito secou Mas eu tava conversando com a enfermeira, né? A enfermeira aqui, japonês Ela falou pra mim Que se eu quiser amamentar Até um ano de idade, mais ou menos Aí o Karen Eu vou ter que beber muito líquido, né? Vou ter que beber muita água Muito líquido Pra poder ter bastante leite Tipo, dois litros por dia De líquido, né? Eu tenho que ingerir, né? De água Ela aconselha a água Ou iogurte Essas coisas, né? Então Pra amamentar por bastante tempo Eu tenho que beber bastante líquido Porque Ela falou, né? Se não beber muito líquido O peito seca, né? Então, às vezes Você que tá com recém-nascido Não tem tempo de Beber água De Tomar, né? Os líquidos direito Pode ser que o seu Leite seque muito mais rápido Do que aquela mãe que bebe água sempre, né? Então Fica essa dica aí pra vocês, hein, mamãe? Tá? Eu tô bebendo bastante água E Aquele calps Calps Que é a minha bebida preferida, sabe? Como ela não tem Não tem gás Então Tá sendo ótimo pra mim Que aí eu tomo na hora do almoço Depois do almoço, né? Eu bebo água Pode esquecer de beber bastante líquido, né? Eu vou dar uma maquinha pra ela Né? Depois a gente volta aqui Pra mostrar mais o nosso dia Gente, eu não sei se vocês estão gostando do vlog, tá? Eu tô gravando bem realzão Assim pra vocês mesmo dos meus dias Quero até lavar essa cortina aqui hoje Bora ver se vai dar tempo Vou arrumar aqui o lugar Que eu vou dar banho na Eucária, né? Que eu dou banho todo dia nela de manhã Aqui tá a coisinha dela Eu vou deixar arrumada aqui Que eu troco ela e eu dou banho nela lá embaixo Hoje vai tá calor Então Eu não abro mão Deixa eu fechar aqui Eu não abro mão desses cores aqui, ó, gente Aqueles kimonozinhos que eu já até mostrei pra vocês Isso aqui é vida, gente Não deixa o pescoço dela com alergia Sabe? Aquele que ela tá é ótimo pra ela dormir Muito bom mesmo pra ela dormir Mas só que Hoje vai fazer um dia muito quente E eu não quero que fique assado o pescoço dela, né? Com alergia Aí eu ponho o kimono Já mostrei pra vocês, né? Eu tô com duas fraldas Aqui Essa daqui é a Pampers Essa daqui é aquela marca Gol Gente, essa daqui é extremamente macia Ó, dá pra ver na diferença aqui, ó Essa é mais macia do que essa Mas essa daqui segura mais a urina do que essa Entendeu? Mas essa daqui é extremamente macia É uma fralda muito macia pro bebê Essa daqui Eu até prefiro essa daqui, viu? Mas você tem que ficar trocando mais vezes Essa daqui é meia Pampers, ela é meia grossa, sabe? Parece que machuca o bebê aqui E essa daqui não É extremamente macia Mas essa daqui Segura mais tempo do que essa Eu achei Eu tô dando banho na eucária Aqui em cima da pia, sabe, gente? Aqui tá a torneira Porque aqui no banheiro, ó Nessa parte aqui Ficou um pouco baixa pra mim, sabe? Aí aqui na pia tá Muito bom Ficou certinho Que achou a banheira aqui certinho Então aí eu parei tomar banho aqui Eu já mostrei, né? O shampoo que ela usa O sabonete Shampoo, sabonete E esse leite aqui de banho, né? De rosas É muito cheiroso esse daqui Ela fica muito cheirosinha Eu ponho só um pouquinho Dentro da água Tá com barulho Porque a máquina tá lavando roupa aqui, gente Essa torneira é bom que Sai dali, né? De onde encaixa E já sai água quentinha Aqui Aí já tá na temperatura certa Aqui pra ela tomar banho Tchau 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 Sol assim. Hoje a dona Célia fez essa comida bem gostosa para a gente almoçar. Carne moída com ovo cozido, legumes, batatinha, azeitona e tudo que tem direito. Aqui a dona Célia é berinjela e pimentão com miçó, aqui é beterraba, cebola e feijão preto com alho. Feijão é assim, porque é assim, olha aqui. É, tá bem gostoso. Olha assim. E olha aqui a princesinha, tá dormindo aqui no colo. Ninguém podia sumir na rede, porque na casa não tinha par. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha li, mas era feita com muito esmero. Tchau. 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 que eu ia vencer e agosto acho que é e agosto aí chegou aqui em casa esse envelope né que é o radar aqui e nele tá falando para mim lá renovar minha carteira de motorista tá tem um horário aqui para mim tá lá né vem falando o horário o valor que vai dar 3.150 que é o valor de uma taxa que eu vou ter que pagar 3.850 essa taxa aqui que eu vou ter que pagar vou ter que tirar foto lá lá vai eu vou tirar foto lá no man que eu senta né e eu vou lá não sei como que vai ser não sei se vou assistir algo eu não sei nada como que vai ser tá gente eu vou mostrar para vocês aqui como que vai oferecer essa para mim renovar minha carteira que já vai fazer três anos que eu tô que eu tirei minha carteira de motorista então agora eu vou ter que renovar né e eu tô bem feliz porque nesses três anos aí eu não tive nenhuma multa nada disso né graças a Deus e que Deus continue me abençoando aí né e protegendo dentro quando eu tiver dirigindo né vou lá gente renovar minha carteira tô feliz que eu vou renovar minha carteira né e eu tô um pouco coração partido que a primeira vez que eu vou sair e aí o cara vai ficar longe de mim por tanto tempo né assim tipo é duas horas de aula que eu vou ter que assistir lá e mas duas horas de aula e mais até chegar lá né e voltar para casa né então é a primeira vez que eu vou ficar longe da minha filha e assim por tanto tempo né mas é por uma boa causa precisa renovar minha carteira né e eu vou escutar música sozinha ai meu Deus eu amo escutar música então eu vou escutando música eu vou botar a música aqui para mim lá e depois eu volto aqui e aí 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 eu acabei de chegar aqui ó aqui é o meio que eu sei tá de nagauca né aí eu vou lá ver como que vai ser depois eu conto tudo para vocês tá bom ai tô um pouco ansiosa sabe porque faz eu vi aqui quando eu tirei minha carteira de motorista né para fazer a prova teórica então voltar aqui de novo traz coisas boas né sensação boa porque eu tirei de primeira a última prova né então voltei aqui né para mim para falar para vocês como que foi lá na renovação da minha carteira né foi bem simples eu cheguei lá mesmo você não sabendo falar corretamente japonês que eu não sei falar corretamente tá gente você se sai super bem eu acho né tipo eu sou meia virada então se você não tem vergonha vai mete a cara para ir sozinha porque basicamente você for levar tradutor é só para preencher ali um papel lá na entrada que na maioria dos lugares pode ter até em português porque aqui onde eu moro nígata nagaoka na cidade de naga teve o papel para mim para mim preencher essas cinco perguntinhas tinha em português tinha em vários idiomas tá com certeza na outra província vai ter em português também então você às vezes vai pagar um tradutor para levar para ir com você sendo que talvez tenha para preencher lá só em português né aí você vai levar o tradutor ele não vai dar para entrar eu não sei se pode entrar na sala com você para traduzir tudo que o homem fala duas horas de aula aí eu não sei como que é né no meu caso fui sozinha cheguei lá né mostrei o Hagaki esse Hagaki chega na nossa casa né tipo faltava poucos dois meses para vencer minha carteira já chegou você vai levar né apresentar lá o Hagaki que é esse papel que vai chegar na sua casa né aqui ó esse papel aqui tem uns meus dados aqui ó com horário né aqui tá falando até quando né que aqui ó os dias que eu tenho que ir até o dia de vencimento que eu tenho que me apresentar lá para fazer essa aula então a aula é de duas horas de tempo aí você leva o Hagaki que é esse daqui e a sua carteira né você vai apresentar esses dois lá no balcão né de informação né você nem precisa falar muita coisa só entregar aí eles já vão saber que você foi lá renovar a carteira né e olha a minha carteira gente eu não vou botar aqui porque é meu meu aniversário minhas coisas aqui meu endereço né meus dados né que eu não sou besta de ficar divulgando aqui meus dados né olha aí ó eu aqui pois é aí você vai mostrar esses dois aí a moça vai cobrar né você vai ter que pagar uma taxa né no meu caso a taxa foi de 5.350 vem aqui um valor ó vem esse valor aqui ó 3.850 mas eles cobram mais alguma coisa mil e pouco que eu não sei exatamente o que que é eu sei que tudo deu 5.350 e em para me pagar tá aí você vai pagar eles vão lhe dar 5 selos né aí vão lhe dar esse envelope aqui também ó né e você vai até o homem que tem uma xerox assim aí ele o senhor vai tirar a xerox da da sua carteira de motorista né ele vai tirar a xerox é e vai lhe dar dois papéis para você preencher um papel é com cinco perguntas para você responder né é esse papel que tem vários e aqui eu respondi em português tá mas tem vários idiomas tem espanhol inglês inglês tudo quanto é idioma e como aqui na goca tem esse papel em vários idiomas eu acredito que noutra província também tenha o mesmo papel né para você preencher no idioma que você desejar né tipo preencher lá em português né é só para marcar sim ou não e botar sua assinatura e outro papel é para você preencher tipo é uma xerox da da sua carteira de motorista né mais o seu nome e catacaná embaixo pode ser em romandir também o seu nome completo data de nascimento sexo feminino masculino e você vai ter que falar duas senhas né duas senhas lá que você vai ter que anotar é porque eu não tenho papel aqui mas você vai ter que anotar duas senhas e terminou de preencher isso aí você vai entregar para outro senhor aí ele vai fazer checo né checo para ver se está tudo certo o documento e vai familiar você para outro balcão aí nesse outro balcão a mulher vai vai ver seus dados né tudo direitinho vai fazer checo lá também aí depois que você passar por essa mulher que ela vai fazer a verificação nesses documentos que você preencheu ela vai encaminhar você para ir fazer exame de vista tudo é na em ordem assim você chega tipo uma fila que você vai fazendo né você vai terminou aqui eles vão te mandar para outro lugar terminou aqui vai ser em outro lugar tudo eles vão te falar né aí terminou com essa mulher de fazer os papéis aí ela me encaminhou já para me fazer o exame de vista aí na mesma hora eu já fiz o exame de vista já me encaminhou para outro outra senhora essa senhora pegou esses meus papéis né que eu tinha preenchido deu pegou né e mandou eu sentar e esperar um pouco né até ser chamada depois essa mulher me chamou aí me deu os papéis aí eu fui tirar foto aí tirei a foto entreguei meu papel aí ele já me encaminhou esse homem das fotos já me encaminhou para a sala de aula né aí ele me deu uma um numerozinho que era para me sentar em tal mesa com aquele número né no meu número lá que ele me deu aí eu sentei lá na mesa e fiquei esperando lá várias pessoas foi chegando também e para assistir a aula de duas horas de tempo aí nessas duas horas de aula você vai receber né esse papel esse papel esse outro papel aqui quando eu vi eu levei um susto porque eu pensava que ia ter que preencher mas não precisou preencher ninguém preencheu esse papel que eu pensei que tinha que responder mas não precisou mas sobre esse guia de trânsito aqui né explicativo um monte de coisa e aqui também aqui também mais esse guia e isso daqui também né que foi dado para mim né esse monte de papel aí a gente assiste essas duas aulas aí a gente assiste essas duas horas de aula você pode levar água ou algum café pode levar o que você desejar beber porque é duas horas de aula mas tem dez minutos de intervalo também que você pode sair para ir no banheiro né não tem problema nenhum você pode ligar para quem você quiser nesse intervalo de dez minutos lá que eles dão e beber água você pode beber à vontade quantas vezes você quiser se você quiser ir no banheiro também na hora da aula é só levantar a mão que não tem problema também né aí mandaram eu escolher né se eu queria uma capinha dessa preta ou laranja ou um chaveiro ou uma máscara aí eu escolhi essa laranja aqui ó porque se perder de longe já dá para ver no chão então eu acabei pegando essa carteirinha aqui aí quando terminou a aula eles pediram né e até eles para pegar a nova carteira né que é trocada e levar essa antiga aqui essa antiga para eles fazerem esse essa marcação aqui ó né aqui ó eles mesmo que fazem isso daqui né tá vendo que eu não vou usar mais essa carteira né então ela tá inválida então fizeram esses buraquinhos aqui nela depois que fizeram os buraquinhos que eles me deram a nova carteira né e tá aqui gente olha como que ficou olha aqui ó eu saí bonita na foto vocês gostaram ó eu até que fiquei bonita na foto e é bom ir com uma blusa assim né mais branquinha assim né ou então sem muita coisa chamativa né como essa daqui era a minha primeira carteira de motorista né foi quando eu tirei minha carteira aí agora eu renovei para me pegar essa daqui que vale por 3 anos também a validade dela é de 3 anos tá aí agora eu tô bem feliz eu já renovei minha carteira também e tá tudo ok então eles eles deixam você trazer de volta para casa a carteira antiga e é isso pessoal se eu esqueci de alguma coisa me desculpem né mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui assim que possível eu venho com mais blog para vocês quem quiser me seguir no facebook e no instagram eu vou deixar bem aqui para vocês irem lá me seguir tá e obrigado a todos que estão deixando comentário de carinho para mim eu fico mega feliz quando eu leio comentário de vocês né apesar de não estar tendo muito comentário mas os poucos comentários que entra eu fico mega outra feliz então muito obrigado de coração mesmo tá um beijinho no coração de cada uma de vocês aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye bye